Como é que funciona esse porte de arma do CAC no Brasil? Ele pode andar armado em qualquer lugar? Como é que funciona isso aí? Não, porte de arma do CAC, na verdade não é um porte, é uma autorização de trânsito e ele não pode andar armado em qualquer lugar. Diferente do que alguns vendem hoje, que o CAC tem um porte de arma. É outra situação, a do CAC. Eles não têm um porte de arma, eles têm uma autorização de trânsito. Onde ele, durante a atividade dele, dá residência para o clube e não somente, uma coisa importante destacar, que ele não é só para o clube onde ele é filiado. O CAC pode deslocar armado para qualquer clube e não só na cidade onde ele reside, pode ser de outro município, pode ser de outro estado. Desde que esteja em horário de funcionamento, ele pode viajar com a sua arma, a pronto emprego na cintura, velada, arma de defesa ali, do acervo dele. As outras armas que ele estiver transportando no seu veículo nesse trajeto, devem estar desmuniciadas e separadas das munições, guia de trânsito, craft de cada arma e o CR é obrigatório. Não está tendo nenhum tipo de problema. Quando tem algum problema, às vezes é por alguma questão de documento, às vezes tem a questão de horário. O CAC tem que ter também a consciência do direito dele, até onde acaba o direito dele. Ele não pode ser pego numa balada com a arma na cintura, porque ele não tem porta de arma para estar na balada. Eu fazia tempo que eu gostaria que a gente tivesse falado isso que tu falou, cara. Ele não pode, por exemplo, estar andando de madrugada na rua com a arma na cintura, salvo se o clube dele for 24 horas. Que é muito difícil de ter também. É muito difícil e ele vai ter que comprovar que ele está deslocando para o clube ou retornando para o clube. O CAC não pode achar que ele tem o CR, que ele tem essa autorização de trânsito, que eu volto a reforçar, não é um porte de arma, é uma autorização de trânsito. Ele não pode, porque ele está numa balada de madrugada, não pode estar num bar bebendo com a arma na cintura. Ele tem uma autorização de deslocamento da sua residência para os clubes de tiro onde ele frequenta, que pode ser no município onde ele mora, ou pode ser em outro município onde ele está indo praticar, participar de uma competição, ou está indo fazer um treinamento, fazer um curso. Pode ser em outro estado da federação, porque ele vai estar quebrando o regramento que ele tem previsão para poder andar com a arma. Se ele for pego fora disso, daí é uma questão legal que ele vai ter que responder. Ele vai estar com uma arma legal, mas ele vai estar numa situação que não tem previsão legal para aquela autorização que ele tem. Então ele vai ter que responder por aquilo e uma das posições que poderá ocorrer é a suspensão do CR dele, que é o cadastro, o certificado de registro da atividade de atirador.